o salve galera do canal tudo já é com vocês sejam bem-vindos aí mais um vídeo aqui localização de chassi do motor hoje o videozinho aqui é jogo rápido mas para o conhecimento geral aí mesmo pessoal que tem menos conhecimento tá e não esquece se inscreve no canal deixe seu like aí compartilha nosso conteúdo aquela forcinha para gente fica agradecido sempre tá mostrar para vocês aqui localização do motor dessa BMW RRS 1000 tá foguete a gente vai começar aqui pelo número do chassi dela estão vendo ali a localização bem simples aqui não é nem no canote no próprio corpo aqui da moto tá essa daqui como vocês podem ver ano 2023 tá vou deixar na descrição aí também bem aqui em cima acesso super simples numeração do motor consegue ser mais simples ainda bem aqui embaixo BMW facilita para gente em vez de ficar em cima foi bem aqui na parte de baixo mostrar aqui para vocês tá vendo a base fica voltada para o lado de fora do bloco do motor não tem nenhum tipo de componente na frente vendo bem aqui abaixo entre a parte de baixo do motor aqui da proteção também aqui na lateral acesso super simples tanto do motor quanto do chassi até para quem é mais leigo aí que tá precisando da informação não vai encontrar dificuldade nenhuma para conseguir ter acesso tá gente brigadão aí espero que vocês tenham gostado do vídeo lembre-se aí faz aquele favorzinho para a gente dá uma compartilhada no conteúdo deixa seu like se inscreve aí no canal também super importante para a gente ter essa colaboração de vocês sempre aí tá bom e fica aí com as imagens desse foguete valeu